One Piece 903, Luffy e Zorão finalmente chamaram a atenção do líder Holden, mas fazem isso de uma maneira não tão sutil assim. Além disso, Otama tem segredos escondidos e me pergunto como ela tem acesso a essas informações. Quer saber esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Episódio de One Piece 903, aquele episódio esticado, prolongado, reboldado e recalchutado. Onde apenas 8 páginas do mangá viraram um episódio de 20 minutos. Mas não se desespere porque eu trago umas curiosidades bem legais que vão complementar e aumentar muito o que esse episódio foi pra você. Aliás, esse episódio eu achei até interessante toda a dinâmica dele, essa luta de sumô foi legal. Mas como eu já disse, se você lê o mangá e assiste o anime, você vai ver que as coisas foram prolongadas além do que é necessário. Então temos umas ressalvas a fazer quanto a isso. Se só acompanha o anime, eu acredito que foi um episódio extremamente ok, nada demais, nada absurdo. Mas estamos chegando lá e eu vou dar essas informações pra vocês. Estão bem próximos aqui de uns ápices bem interessantes do arco do ano. Antes de eu falar, aproveita pra se inscrever se ainda não se inscreveu e ativa o sininho pra receber todas as notificações de vídeos. Dê um confere nos outros aí se não se importar com spoiler porque tem muita coisa legal. E bora lá falar de One Piece 903, a grande luta de sumô. Então esse episódio cobriu 8 páginas, deu um capítulo de 19 páginas. Isso mesmo galera, os espectadores da luta de sumô começam chocados ali com o Kiko cortando aquele topetão do Urashima e aposentando ele de suas lutas de sumô. Urashima acaba enfurecido e o Kiko é pega de surpresa né, acaba se perguntando sobre aquele ato vergonhoso de cortar o topete do Urashima. E apesar de pedir perdão, Urashima está se preparando pra liberar toda a sua força em um ataque chamado Harite. Um golpe de sumô. O Luffy aparece e acaba rebatendo com a sua palma da mão. E Urashima pede pra eles saírem de frente. Os dois entram em um confronto poderoso ali, o impacto dos dois acaba empurrando. Eles de volta pras bordas do anel do ringue e eles lutam para permanecer de pé enquanto oscilam pra fora e pra dentro da borda. Isso levou praticamente um minuto galera, eles prolongaram demais e repetiram muitas cenas nesse episódio. Pra ser sincero, esse episódio como eu já disse foram apenas 8 páginas de um capítulo que tinha 19. Mas essa cena deles balançando no ringue foi acho que a pior cena possível desse episódio. Você fica cansado, você fala, cara eu acho que travou o episódio, ficou muito estranho. Mas tirando isso, o legal são os golpes de sumô que certamente fizeram o pessoal lá do Japão achar um bom episódio. Já que o sumô é uma coisa adorada por lá. O golpe que eles utilizam, o Harite e o Tsupari, são icônicos no sumô. Aliás, Tsupari é uma sucessão de golpes com a palma da mão aberta. É também utilizado por Kuma com aquele seu canhão de patinhas junto com a sua Konomi. É um absurdo aquele golpe do Kuma. Bom, depois que eles recuperam o seu equilíbrio, Urashima diz a Luffy pra sair do seu caminho. Dizendo que ele precisa acertar as contas com o Kiko para proteger a sua honra samurai. O Luffy acaba desafiando pra ele uma luta do sumô. E eu gosto da apresentação do Luffy e do seu cartel. Uma vitória sobre o Sopi. Eles lutaram durante o filme Gold. É muito legal ver sendo usado isso aqui. Tornando praticamente esse fato canônico direto de um filme. O nome do Luffy sendo mostrado como Luffy no Mi. É uma referência a Hide no Mi. Que são grandes lutadores de sumô lá dos anos 90. Que pode ter passado despercebido por muita gente. O Urashima desencadeia então uma sequência de golpes rápidos. Mas o Luffy evita todos eles. Então nosso lutador de sumô tenta acertar os olhos do Luffy ilegalmente. Mas acaba errando. O Luffy fica bravo com esse golpe ilegal. Mas ele também estava utilizando seus poderes de Akuma no Mi. Para não cair fora do ring. Ou seja, ele estava fazendo movimentos ilegais também. Claramente o Luffy está se divertindo nessa luta. E o Urashima não bebeu o mesmo suco do Batman de Power Ups. Bom, enquanto isso. Um samurai vai relatar a Holden. Que o Kiko fez ali com o Urashima. Cortou o seu cabelo. Mas o headliner não se importa. Porque ele tenta enquanto isso puxar a bochecha de Otami. E essa cena é bem agoniante aqui no anime. Até mais do que o mangá. O Roden acaba lembrando que Otama mencionou a família Kouzuki anteriormente. E diz a ela para não se apegar muito a eles. Dizendo que eles estavam planejando destruir o país de Oano há 20 anos. Guardem bem isso daqui galera. Porque fica o mistério também de como Otama tem o conhecimento sobre a família Kouzuki. Quem lhe contou sobre eles. E Tetsu não me parece o tipo de pessoa que conta essas histórias a uma criança. Aliás qual sua ligação com Otama e como ele se tornou essa figura paterna e seu mestre. É um dos maiores mistérios por enquanto do arco de Oana. Certamente Otama tem segredos em sua linhagem ainda não revelados. E mesmo tão jovem vai ser muito importante para o futuro desse arco. Por conta do seu poder. De volta ao ringue desse humor. O Luffy acaba utilizando ali quase que uma terceira marcha esticando o seu braço para trás. E demora bastante essa cena também viu galera. Quando ele bate com a palma da mão em todo o corpo do Urashima. Foi uma das cenas bem prolongadas em relação ao mangá. E acabaram quebrando um pouquinho o ritmo. A força desse ataque acaba enviando o Urashima voando para fora do ringue. E através de várias casas e edifícios da cidade. Deixando tudo em ruína. Os espectadores ficam horrorizados com essa derrota do Yokozuna. O Urashima percebe que o criminoso procurado Zoro, o retalhador. Também estava com o Luffy e o Kiko. O Urashima acaba indo em direção a casa que Holden estava. E finalmente Luffy e Zoro conseguem chamar a atenção do chefão. Bom, a luta de Luffy e o Urashima até que foi legal. Tirando a parte em que ele estava desequilibrado. Ele acho que foi muito esticado a mais do que se devia fazer. A melhor parte do episódio certamente foi a reação do Lau ao rosto do Beppo. Achando que ele estava morrendo e na verdade estava apenas com diarreia. O Lau bravo como sempre teve que adiar os seus planos para curar o seu amigo. Mas aquele olhar de gato de botas não dá para ignorar. Foi muito boa essa cena. Bom, mas mesmo que o Ana tenha um início mais lento agora aqui no começo. E depois ele vai ficar um pouquinho mais épico à medida que exploramos mais da história. Acredito que assim que voltarmos para as cenas de Otama as coisas vão melhorar mais. Embora seja apenas um palpite. Aliás, eu acho que se eles querem passar o tempo mostrando algumas cenas reduzidas do mangá. E prolongando no anime. Poderiam, por exemplo, explorar mais os outros membros da tripulação. Não vimos Sandy e o resto da turma desde o episódio 8, 9 e 3. Então eles poderiam nos deixar saber o que eles estão fazendo. Por exemplo, não dando tantos spoilers. O início do arco de Holy Cake também foi bem lento. O ritmo melhorou após a luta entre Luffy e Sandy. Então acho que quando chegamos às partes em que o Oda exibiu muitas coisas fora da tela do mangá. Talvez o anime explore mais e mostre esses eventos como fizeram lá no arco de Holy Cake. O ritmo deve ficar mais interessante. Mas sempre que o anime para e demora. Eu fico animado com as coisas. Porque é apenas uma dica de que algo legal está chegando. Eles nunca entregam as coisas de uma vez. E eles seguram as coisas legais. Então eles apenas precisam se segurar antes que isso aconteça. Então se você está curioso para saber quando o anime vai engrenar com coisas mais épicas. O capítulo 918 do mangá foi ótimo. E o 923 foi absurdo de bom. Esse episódio abordou o 916. Então está caminhando bem. Mas considerando o ritmo. Talvez teremos mais 3 ou 4 episódios para o grande boom e revelações do 918. Então espero que o anime trabalhe essa parte de detalhar os elementos da história. Que o Oda não mostra nas páginas do mangá. Porque há tanta coisa acontecendo fora das páginas. Fora da tela em One Piece. Que poderia ter uma série a parte só mostrando isso. Quanto a prolongarem esse episódio. Eu vou ser sincero. Eu não me importo tanto com isso. Foi um episódio apenas ok. Mas às vezes nos faz questionar se não seria melhor One Piece em temporadas. Onde eles poderiam trabalhar melhor o dinamismo da série. Por outro lado devemos relevar o que eu já disse. No Japão certamente esse episódio foi um episódio. E tanto por conta aí da luta de Smoke. Deve ter feito muitos olhos brilharem por lá. Então é isso galera. Contagem regressiva. Eu chuto mais uns 3 ou 4 episódios aí. Para as coisas começarem a ficar interessantes. Porque vamos ter revelações aí sobre o passado do clã Kozuki. Revelações essas bem bombásticas. E no 923 é quando as coisas vão... Não vou nem estragar para você. Mas o hype vai a mais de 8 mil. O 923 vai ser um absurdo. E eu estou muito animado para ver isso no anime. Certamente vai ser um dos maiores episódios de audiência do Arco de Wano. Considerando aí que estão colocando um episódio a cada metade de capítulo. Talvez de 8 a 10 capítulos aí para chegar a esta cena tão fantástica. Mas é isso. O que você achou desse episódio? Achou meio vergonha a ler ali o Luffy tentando sair da borda do ringue. Esticaram demais. Deixa aqui nos comentários o que você achou. E se passou alguma coisa pode deixar também. Eu quero ouvir o seu review. Tá bom galera? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou manda o like. Compartilha com seus amigos. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.